Notícias aqui da região, notícia que vem da cidade de Capitólio. A polícia militar de Capitólio, durante uma operação com foco na prevenção de homicídios em sua área de atuação, flagrou uma movimentação suspeita de um homem que, ao avistar a viatura policial, ele tentou se esconder em um beco. Os policiais o abordaram e, após uma revista pessoal, foi localizado dentro de sua cueca 29 pedras de craque. O suspeito informou que ele buscou a droga na cidade de Passos para revender em Capitólio. Diante disso, a droga foi apreendida e ele foi preso em flagrante e conduzido até a presença do delegado de plantão aqui na cidade de Piuí.